...do Grupo Desportivo 1º de Agosto, excelentíssimos fogais para distintas áreas, amigos, quartizantes e sócios presentes neste acto. Permitam-nos que dirija uma palavra de apreço à direção desta empresa em nome de todos nós. Gostaríamos, diretor, em nome do Grupo Desportivo e a meu pessoal, me sato desejava muita saúde, em bem profissional, pelo que acabamos de ver aqui. Vamos esperar a continuidade do nosso combinado em termos de parceria para continuar a vestir este grande clube. Queremos acreditar pela qualidade que já foi verificada por nós e hoje principais atletas de representação de várias modalidades terem gostado de exibir este equipamento e esperar que deste equipamento tenda em consideração o início da época. 1º de Agosto está em um período de unificação, renovação e fortalecimento com rumo às vitórias. Queremos acreditar que tenha vindo junto de nós para uma contribuição para que unir, renovar e fortalecer e rumo às vitórias tenha sua participação. Sabemos todos nós que a qualidade rendimentária de equipamento para os atletas faz parte, portanto, para o melhor estar, o melhor sentir e o melhor jogar. Em nome de todos nós, não queríamos ser tão loucos, tendo a concentração também já a hora de andar, estamos satisfeitos e vamos continuar a trabalhar e esperar que não fiquemos no mesmo caminho. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos